Um diagnóstico correto garante o tratamento ideal. Isso funciona tanto para nós humanos como para os animais. E a tecnologia é a maior aliada de um resultado preciso. Melody será castrado, mas nada de cortes, anestesia ou risco cirúrgico. Bastam duas injeções. O paciente, ele continua com os testículos, então esteticamente ele não vai ter alteração nenhuma. Então isso para o proprietário, principalmente para os homens, acaba sendo um fator positivo. A substância à base de zinco inibe a produção de espermatozoides. A aplicação custa 30 reais, 5 vezes menos do que uma cirurgia para castração. E essa é apenas mais uma das vantagens. A alta é bem mais rápida. Entre e sai na mesma hora. Nem no mesmo dia, na mesma hora. A novidade deve estimular o controle populacional de animais no país, que está muito abaixo dos padrões internacionais. Se o país tem que atingir cifras acima de 70%, por exemplo, os animais castrados, e hoje em dia essa cifra não chega a 10%, então certamente encontrar esses atalhos menos custosos e mais ágeis, certamente será o futuro para reduzir esse grande problema do abandono de animais. A tecnologia invadiu as clínicas veterinárias e tem dado cada vez mais qualidade de vida aos animais. Aqui neste centro de diagnósticos, existem mais de 500 tipos de exames, capazes de detectar desde uma simples verminose até um tumor cerebral. Muitos exames, tem todos, né? Como tem no hospital de humano, tem para cães. Floquinho, de 12 anos, perdeu parte dos movimentos do corpo. A dona está aflita, ainda não tem certeza do diagnóstico. Ah, pode ser um AVC, pode ser um tumor, entendeu? Então a gente queria ter um diagnóstico fechado para poder dar qualidade de vida para ele até o finalzinho dele. A ultrassonografia de crânio, por enquanto, é oferecida em poucas clínicas no país. E o diagnóstico sai em menos de 30 minutos. Você tem melhor resolução, você consegue ver estruturas cada vez menores com mais detalhes. O raio-x também evoluiu. A velha chapa ficou para trás. A radiografia dos bichinhos agora é digital. O preço do exame é praticamente o mesmo. Já a qualidade da imagem, bem superior. Repetir o raio-x virou coisa do passado. É um método de diagnóstico, é um meio muito rápido. Ele evita com que a gente repita muitas radiografias. Tantos avanços na medicina veterinária significam donos mais felizes e animais de estimação mais saudáveis. A Doni Dê e a Anne que o digam. Saio com uma certeza e o médico também já com o diagnóstico certo, né? Ela é da família, não sei. Veio desse tamanhozinho, com dois meses, então é da família. É minha filha. Eles merecem, né? O Record Notícias vai ficando por aqui. Percival, amanhã meio-dia estamos de volta, né? Boa tarde, até amanhã. Boa tarde a todos. Até amanhã. Tchau.